O senhor fala muito de adoção, e eu também tenho amigos veterinários que não se referem mais utilizando o termo dono, eles não falam que as pessoas são donas dos animais, eles dizem tutor, né? Conta um pouquinho pra gente a importância desses termos e o porquê que é importante adotar e não comprar um animal de estimação. Porque o animal é um ser vivo, senciente, dotado de sentimentos. Quando a gente fala, eu sou dono daquele animal, dá uma ideia de posse. E não, quer dizer, não é uma mercadoria, não é um objeto, é um ser vivo. Então, o termo mais adequado é tutor daquele animal. É claro que, às vezes, as pessoas falam, não têm nem consciência do que estão falando e falam sem conhecimento. Então, a gente tenta só conscientizar. Eu não sou o dono daquele objeto, porque não é um objeto, é um ser vivo, que tem sentimentos, que quando o doutor morre, aquele animal fica deprimido, às vezes para de comer, às vezes morre também por sofrimento, ele tem medo, ele tem empatia, ele tem sentimentos. Então, é importante que seja visto como ser vivo. E aí, é claro, como ser vivo, não é razoável a gente entender ou defender que aquele ser vivo seja vendido. E, é claro, a gente defende que o animal, ele seja adotado. Tem tanto animal bonito, saudável, alegre, alguns até idosos, alguns deficientes, que merecem uma chance de serem adotados, por exemplo, de um abrigo, de uma ONG que estão abarrotados de animais, porque, como o poder público não cumpre o seu papel, as ONGs, os abrigos e as protetoras e protetores independentes acabam fazendo o papel que é do poder público. Mas lembrando que essas entidades não recebem dinheiro do poder público. Elas vivem de doação de pessoas, de rifas, de bazares, de vaquinhas. Então, é legal a gente poder dar chance àquele animalzinho que, se a gente não adotasse, não levasse para casa, ele estaria fadado a viver e morrer dentro de um abrigo. É claro que o ideal é que todos tenham um lar, que sejam adotados, que tenham uma família que dê amor, que dê carinho, que eles estejam dentro de uma casa, abrigados do sol, da chuva, do calor, do frio, do sereno. Então, eu defendo muito essa questão da adoção. Eu tenho um projeto de lei desde 2019, que tramita na Câmara aqui do Rio de Janeiro, que proíbe a venda de animais domésticos, cães, gatos, rames, coelhos e vários outros. Só que é difícil a gente conseguir convencer até os meus pares lá na Câmara que o animal não tem que ser vendido, que o animal não é um objeto e a gente não tem que comercializá-lo. Então, eu fiz uma audiência pública, vi que o ânimo, naquele momento, não era favorável para a gente aprovar essa lei e essa lei está tramitando. Em algum momento, eu colocarei de novo ela em votação, quando eu sentir que o momento é propício e ter certeza que eu vou aprová-la, porque é um avanço em termos de cuidados, em termos de consciência da população sobre o que é um animal e como a sociedade, como o poder público, deve ver esse animal.